Música Nós devemos fechar algumas portas, não por arrogância, por orgulho, mas simplesmente porque elas não nos levam mais para lugar algum. Gente, quantas vezes a gente não consegue avançar porque a gente não fecha as portas anteriores? A gente continua preso naquela situação que não faz mais sentido. Isso seja em termos de pessoas, então em termos de relacionamentos, relacionamentos que já terminaram. Fecha aquela porta e encerre aquele ciclo. Seja em situações, quantas são situações em que pessoas ficam ali em cima de mágoas, em ressentimentos e aquilo ali fica dentro dela. Ela não fecha aquela porta. Ela não encerra aquele ciclo. Todos os dias ela fica remoendo aquela situação, aquela situação que já foi, que já aconteceu. Adianta você ficar com esse ressentimento, com essa mágoa dentro de você? Vai mudar o fato ocorrido? Não, não vai mudar. Já aconteceu. O que muda é como eu me posiciono diante daquele fato ocorrido. Aí eu posso fazer com que a minha vida mude. Ou seja, eu preciso fechar aquela porta. Quantas são as pessoas que não conseguem colocar um ponto final? Seja em relacionamentos, seja em situações, em decepções, em frustrações. As pessoas não conseguem pôr um ponto final. Colocar um ponto final não significa fingir que a situação não aconteceu, que ela não existiu. É igual um texto na língua portuguesa, meu Deus do céu. Quando a gente coloca um ponto final, nós estamos prontos para iniciarmos um novo parágrafo. Não é assim na língua portuguesa? Eu finalizei ele e agora eu estou pronto para iniciar o próximo. Aquelas situações aconteceram na nossa vida, quando a gente põe um ponto final, não significa que nós estamos apagando ou jogando para debaixo do tapete. Pelo contrário, nós colocamos um ponto final. E eu não vou esquecer não o que a pessoa fez para mim. Eu não vou esquecer que não sei o que. Não estou dizendo que você tem que jogar para debaixo do tapete. Eu não estou dizendo que você tem que esquecer como se aquilo não tivesse acontecido. Mas eu pontuei. Eu não vou ficar trazendo mágoas e sentimentos para a minha vida atual. Eu vou pôr um ponto final naquela situação. Aquele parágrafo, eu já encerrei ele, para que eu possa começar. Ele me possibilitou dar início a um novo parágrafo. Eu cresci, eu amadureci com aquela situação. Agora eu posso dar início a um novo parágrafo na minha vida. Eu posso escrever a minha história a partir daqui de novo. Eu posso reescrever um novo parágrafo a partir do que aconteceu no parágrafo anterior. Seria mais ou menos como quando a gente diz assim. Puxa vida, eu queria voltar nos meus 18 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Não é possível. Porque na verdade, ué, foram todos aqueles tombos, aqueles erros, aquelas escolhas erradas que possibilitaram que a gente tenha a cabeça que a gente tem hoje e a maturidade que a gente tem hoje. E se a gente não fecha e aquela porta não nos leva a lugar algum, muitas vezes a gente fica tão focado naquela porta que a gente não consegue abrir outras. É por isso que a gente não avança. É por isso que a gente não segue. É por isso que a gente fica patinando em sofrimento. É isso que eu queria falar com vocês hoje, a partir desta frase que eu li e eu senti essa motivação para vir gravar. Tchau. Tchau. Tchau.